Vocês vão pra esse cinema aqui? Esse é o VIP Menino É, eu já fui nele, é bom, top, tu vai gostar, tu nunca foi É, eu nunca fui mesmo não Eu queria assistir filme de Mamunas Assassins Qual filme massa que tá passando, cara? Deixa eu olhar aí, ó Minha irmã e eu, ó Minha irmã e eu, mamunas assassinas 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 E tem um Aquaman, Aquaman aí na trato Nada que perde, Ricardo Esse daqui, né? Então bora assistir Já quero ficar lá, ó, sentado, fofo e macio Olha a dona El, fofo e macio Tá sentado fofo e macio? É, ele é assim, para ver o fofo e macio E pode ir comprar o que ali? Tá vindo o que, hein, Paulo? Será que Icaro pode ir pra mesma sala com a gente? Oi, tem que olhar Mas com os pais podem Então bora, pô Vamos ver ali um dia adulto pra gente assistir E aí, qual vai ser a de mesmo? Vamos assistir ou não? Não Oxê Não diz que sim, outro que não Vem por aí, por aí Tchau, né? Tchau, né? Obrigado.